No calendário, o verão iniciou nesta terça-feira às 21 horas e 38 minutos, mas as altas temperaturas já estão presentes na região há algumas semanas. Muitas pessoas acabam utilizando esta época do ano para banhar-se em rios, em lagos, em açudes. E, no entanto, as tragédias já começaram a acontecer. No final de semana, uma jovem perdeu a vida afogada no rio Caí. Por isso, vamos ampliar o assunto conversando com o comandante do Corpo de Bombeiros de Farroupilha, Tenente Ivan Martins da Rosa. Com o calor, as pessoas que optarem por se refrescar e banhar-se em rios, lagos, açudes e coisas do gênero, devem tomar sérios cuidados, né? Devem tomar sérios cuidados, porque uma vida vale muito. E, às vezes, a falta de prevenção acaba tirando a própria vida ou a vida de um filho. Só nesse ano, nós já tivemos no Rio Grande do Sul, até a data de ontem, pelo menos, 171 mortes relacionadas por afogamento. E aqui na serra, aqui na serra, esse ano, cinco pessoas morreram por terem falta de cuidado ao banhar-se em rios, açudes e lagoas. Por que os rios, o caso do rio Caí e também o rio das Antas, constituem-se em armadilhas perigosas para o banho? Bom, porque é um rio que tem um movimento muito grande. Mesmo que, em alguns locais, ele forma grandes lagões, as pessoas imaginam que, ao entrar nesse rio, elas não encontrarão na parte inferior, né? Um metro de profundidade, corrente. E há uma corrente muito forte. E as pessoas também desconhecem o local. Se ali tem buracos, tem pedras, e, às vezes, as pessoas sabem nadar. Mas a correnteza que existe acaba arrastando essas pessoas, elas batem a cabeça e acabam ficando inconscientes. E o que faz com que elas entrem em óbito? Saber nadar não é o suficiente para, daqui a pouco, poder banhar-se em rios? Não, não é o suficiente. Nós aconselhamos que as pessoas, ao irem nesses balneários, nos açudes, até mesmo em casa, numa piscina, elas, em primeiro lugar, não usem bebida alcoólica. Em primeiro lugar, não levem bebida alcoólica. Tão somente refrigerante. Conselhe o que nós damos. Em segundo lugar, levem algum objeto flutuante, câmara de ar. Qualquer objeto que venha flutuar e que possa ser utilizado numa emergência, para poder socorrer alguém que esteja em apuros. Isso é básico. Também reconhecer o local que você vai nadar. Saber se ali existem galhos ou não. Saber se ali existem poços, buracos ou não. E ter muito cuidado, inclusive, com os filhos pequenos. Quais são as causas mais comuns das pessoas que acabam morrendo afogadas? É a ingestão de bebidas alcoólicas? É o fato de não conhecer perfeitamente aquele local onde é praticado o banho? Os dois fatos são importantes. Bebida alcoólica, muitas pessoas bebem e entram em locais sem saber nadar, ou mesmo sabendo nadar. E nós sabemos que a bebida alcoólica altera toda a função do organismo e a pessoa acaba entrando em óbito, entrando em local que ela não deve nadar. Às vezes ela recebe ali um desafio de atravessar a margem e ela querendo demonstrar para outra pessoa ou para aquelas pessoas que estão nas proximidades que ela sabe nadar, ela acaba aceitando o desafio. E a bebida faz com que ela tenha coragem para tal. E ela começa a fazer uma empreitada, a tentar atravessar aquele local e no meio do caminho, ela não tem preparo físico para tal e acaba entrando em exaustão e acaba morrendo afogada. Então, bebida alcoólica é uma delas. Desconhecimento do local é outra. Temos que conhecer o local que nós vamos nadar. Também existem vários registros, Leandro, de pessoas que dão bico, dão bico em local que não se conhece. E muitas vezes lá embaixo tem uma rocha. As pessoas batem a cabeça e fica ali. Quando se fala em conhecer o local, é preciso conhecê-lo tecnicamente. Por exemplo, olhamos para um rio, a gente percebe aquela água calma, parada, mas logo abaixo aí pode estar uma grande armadilha. Então, o recomendável é que as pessoas evitem rios, como o rio Caí e também o rio das Antas. Perfeito. Esses dois rios aí, como eu sempre te disse, é uma verdadeira escadaria. As pessoas começam a nadar, começam a mergulhar, são puxadas pela corrente, pela correnteza que existe, e realmente existe, e elas acabam chocando a cabeça numa pedra e perdem a consciência. E depois ninguém mais encontra. Quando encontra, o corpo já está em adiantado estado de potrefação. Então, devemos ter, assim, muito cuidado. Nós aconselhamos sempre que, quando você vai entrar, seja no mar, num açude, numa lagoa, num rio, quando a água dá para um umbigo. Deu no umbigo, é aquele lugar ideal. É o limite. É o limite. Se vai entrar num lugar mais profundo, veste um colete salva-vida. Não é feio. Tem gente que fica com vergonha. Eu sei nadar, sou um bom nadador, mas quando eu entro num lugar profundo, até nas minhas pescarias, eu visto um colete salva-vida. Se eu quero ficar com água no pescoço, eu sento num local para que a água fique no pescoço. Porque a gente sabe as tragédias que nós temos visto, que ceifam vidas, pessoas queridas, tudo por falta exatamente de prevenção. O que a gente observa também aqui em Farroupilha, embora seja proibido, não permitido o banho, por exemplo, em represas, na represa do Rio Burati, na linha Julieta, não é permitido o banho. Mas em açudes também, é preciso ter muito cuidado, porque o próprio açude também oferece riscos. Também oferece riscos, porque os açudes eram locais que antes haviam vegetação, árvores. E ficam os galhos, e muitas pessoas querem mergulhar. Então tem que ter muito cuidado. Muitas pessoas também entram em óbito, porque mergulham em locais onde tem muitos galhos, e os galhos acabam enroscando na roupa. E eles não têm como se desprender. Ou quando vão tentar fazer, e estão conseguindo fazer, a sua capacidade física de permanecer debaixo da água, já se foi e acaba entrando em óbito. Tenente Martins, muitas pessoas agora, em função dos feriados, Natal, Ano Novo, estarão tomando a direção das praias, o litoral norte do estado. O mar também oferece diversos riscos. Que orientações básicas podemos deixar para os nossos telespectadores, também para o banho no mar? Bom, em primeiro lugar, banhar-se próximo ao salva-vidas. Onde tem salva-vida, maravilha. Naquele local nós temos que banhar. Levar um objeto flutuante. No veraneio passado, eu te relatei outro dia, nós levamos um objeto flutuante para a praia, e salvamos três, eu e meus filhos salvamos três banhistas, só por causa daquele objeto que nós tínhamos levado. não permitir que os filhos, especialmente os pequenininhos, adentrem na água, sem ter pelo menos uma boia de braço. Uma boia de braço. Outro conselho importante, não relacionado ao afogamento, mas relacionado a... Muitas crianças se perdem. Colocar no braço, uma braçadeira, que tem o nome, telefone, da criança, o endereço onde você está parado, onde você está acampando, onde você está se hospedando, para que, porventura, esse teu filho acaba se perdendo, alguém vai localizar e vai poder fazer contato contigo sem problema nenhum, porque é uma tragédia. Uma vez eu estava na praia com a nossa família e um filho nosso sumiu. Sumiu. E nós procuramos algo assim, um sentimento terrível que a gente passou. E, para a minha surpresa, eu fui procurar ele além das dunas e ele estava dentro do carro, assobiando e comendo uma laranja. Então, veja bem, é algo terrível quando você perde um filho pequeno na praia. Eu senti isso. Entende? E são vários meninos, crianças, enfim, de diversas idades, às vezes, se perdem dos pais. E as autoridades policiais que estão ali, às vezes, não encontram nenhum bracelete de identificação, de endereço, de um telefone de contato. Então, é importante também colocar isso no braço das crianças. Se porventura alguma desaparecer, eles vão poder saber quem é o responsável. Aqui no nosso litoral norte do estado, sobretudo, a praia de Torres, aqueles paredões rochosos são extremamente perigosos. As pessoas não podem nem pensar em banhar-se naqueles locais. É um lugar perigoso porque as ondas acabam arremessando o banhista, até mesmo o surfista, para esses locais. Então, tem que ter muito cuidado. nunca tomar banho perto desses costões. Ao caminhar sob as pedras, ter muito cuidado porque elas são escorregadias e pode provocar um tombo, machucar, quebrar um membro, até menos bater a cabeça sobre aquelas rochas e provocar um traumatismo profundo. Banhar-se em rios, lagos, açudes, no próprio mar, com medidas e prevenção é muito mais tranquilo e saudável. É, porque quando tu faz a prevenção, quando você age com prevenção, a tragédia, ela não acontece. Se ela acontecer, ela vai ser de menor intensidade. Então, a gente tem visto acidentes, especialmente no Rio Grande e no Brasil afora e também no mundo que seifam vidas e pessoas queridas. Então, quando nós estamos viajando, quando vamos para um local para nos divertir sadiamente, a gente tem que fazer, operacionar tudo isso com muita segurança, seguindo todos os conselhos que existem para evitar que uma tragédia funesta venha a acontecer ou uma pessoa querida venha participar de uma tragédia e perder sua vida. Perfeito. Obrigado, Tenente Ivan Martins da Rosa, comandante do Corpo de Bombeiros aqui de Farroupilha, colocadas algumas orientações sobre como banhar-se em rios, lagos, açudes, no próprio mar e em piscinas também nesta época do ano. É importante que você tire esse período de férias, que você também aproveite tudo isso, mas vá com segurança, adote medidas de prevenção, com certeza a sua vida será preservada. O Cotidiano segue com você, Clasena Lamonato.